Vamos, filhos altivos nos ares, nosso voo ousado alçar. Entre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus enfrentar. Nosso rei desafiamos nos símbolos, bandeirantes audazes do azul. As estrelas da noite subimos para orar ao Cruzeiro do Sul. Contato, companheiro, ao vento sobrancelos. Nós vemos o roncar da hélice a girar. Contato, companheiro, ao vento sobrancelos. Nós vemos o roncar da hélice a girar. Mas se explode um corisco nos passes, sua metralha da guerra rugir. Cavaleiros do século do aço, não nos faz o perigo fugir. Não importa a docaia da morte, pois que a pátria nos céus do altar. Se entreguemos o roncar da hélice a girar. Se entreguemos de ânimo forte, o holocausto da vida voar. Contato, companheiro, ao vento sobrancelos. Lancemos o roncar da hélice a girar. Contato, companheiro, ao vento sobrancelos. Lancemos o roncar da hélice a girar. O que é a letra? Quem escreveu? Eu sei, eu sei. Quem de quem? Não tá marcada aí, pai? Não tem, né? Quem escreveu a letra? Marcado o quê? A letra é a música. Eu tenho aqui tudo. De quem que é a música? É de Capitão João Nascimento. Letra do Tenente Brigadeiro R.R. Armando Serra de Menezes. Nossa, essa música é linda. Nossa, essa música é tão linda. Né? É um hino maravilhoso. É um hino maravilhoso. É um hino maravilhoso. É um hino maravilhoso.